Oi gente, eu sou a Naete e você está no Cherno Boys. Pra quem não conhece, esse é o quadro onde eu transformo as minhas desaventuras amorosas em entretenimento pra vocês e me exponho gratuitamente aqui na internet. Esse quadro eu comecei lá no meu Instagram, me segue lá, é arroba naeteandreau e ele virou um sucesso na plataforma, então eu resolvi trazer aqui pro YouTube. Se você quiser ver as histórias, corre lá, mas eu vou contar elas aqui pra vocês. São muito boas e elas merecem ser repetidas. Eu tenho uma coisa assim, um dedo podre, entendeu? Pra escolher uns macho tóxico. E aí cada história, uma mais incrível que a outra, que eu não posso deixar reservada só pros meus amigos numa mesa de bar, entendeu? Eu achei que eu tinha que vir aqui compartilhar e fazer vocês rirem com sufocos que eu passo com macho. Basicamente nessa série de vídeos eu comprovo o fato de que se sexualidade fosse opcional, ninguém escolhia gostar de homem hétero. Essa raça que assim, só caga na nossa cabeça. A mulher sofre demais. E mostrar que o sofrimento da mulher hétero é real. Eu vou começar com uma das histórias mais malucas que eu já passei, que é a do Catfish. Aqui nesse quadro a gente não trabalha com nomes, porque eu não tô aqui pra expor ninguém assim tão explicitamente, né? E também não quero levar nenhum processinho. Que foi um cara que começou a me seguir no Instagram, começou a dar like nas minhas fotos. E gente, meu público é assim, 95% feminino. Então quando aparece um macho me curtindo, eu vejo, entendeu? Aliás, fica a dica pra você aí que quiser flertar comigo. Homens, podem ir lá tentar a sorte. Provavelmente eu vou ver, porque vocês são minoria no meu Instagram. Um macho curtindo minhas fotos, comentando pra mim pra minha vovó. E é como eu sempre digo, qualquer rede social é Tinder se você souber usar direito. E eu agarrei a oportunidade assim que ela se mostrou pra mim. Comecei a conversar com esse cara. E eu tinha recém saído de um namoro muito longo. E aliás, tem um vídeo nesse canal falando sobre o meu término, que foi um dos últimos vídeos que eu postei. Que, gente, tá dramático aquele vídeo. Eu tenho um pouco de vergonha ainda, mas se você quiser assistir, assista. Enfim, tinha saído de um relacionamento e estava na pista pra negócio. E aí, comecei a conversar com esse macho no Instagram. E fomos conversando muito, ele era muito legal, ele era muito bonito. E a gente foi desenvolvendo uma relação ali, conversando sempre, quase todo dia. Ele me mostrava a rotina dele, a casa dele, a decoração que ele fez pra casa dele. E assim, vou confessar que começa a falar comigo de decoração, ganha o meu coração. Entendeu? Eu gosto dessas coisas. E ele cozinhava, tinha um cachorro super fofo. Era jornalista, trabalhava com uma coisa relacionada com o que eu trabalho também. Tudo de bom. O problema é que ele era de Campinas, né? Que é uma cidade próxima aqui de São Paulo, mas não tão próxima assim. E ele sempre falava que estava pra vir pra São Paulo, que ia ter um congresso, sei lá. Que ia vir pra cá, mas isso nunca rolava. E a gente sempre conversando, até que chegou aquela hora dos nudes, né, amores? Que a gente começa a se expor. Quem nunca mandou um nude, que atire a primeira pedra. Ou que mande seu primeiro nude, porque eu sou adepta da arte, entendeu? Aliás, se for fazer isso, tenha mais de 18 anos. Tome cuidado pra quem você manda e o que você manda, tá bom? Não vamos ficar aí dando sorte pro azar. Mas eu já tava nessa fase aí, entendeu? Inclusive, tava um pouco apaixonada. Só que esse encontro ao vivo nunca acontecia. E eu já tava ficando encafifada, porque ele falava que ia vir e nunca vinha. O Xerox Holmes baixou em mim e eu fui stalkear o Instagram dele, assim, a fundo, entendeu? Eu fui muitos anos. Ele não tinha foto com nenhuma menina, então não tinha material pra eu gerar desconfiança. Porém, eu achei uma foto ali embaixo de um senhor com uma travessa de lasanha, assim, cozinhando. Uma foto que ele tirou, né, desse cara. E a legenda era a lasanha do sogrão. Sogro, tudo bem que era uma foto antiga, então podia ser um sogro antigo que ele teve. Mas tinha uma marcação na foto. E aí eu vi a marcação, era uma menina. E aí eu caí no Instagram da garota. Que não era nada mais, nada menos do que namorada dele. Namorada morava com ele. A casa que ele me mostrava as decorações, eles faziam juntos. O cachorro era deles. Eu fui ver os stories dela. No dia que ele tava fazendo um sexting comigo, ele tava com ela no sofá e com o cachorro assistindo série no Netflix. Ai, gente, eu fiquei, assim, de cara com a fanfic que eu caí. Tudo aquilo já me cheirava Catfish. Pra quem não sabe, Catfish é um programa da MTV onde os caras vão atrás dessas histórias que começam na internet pra ver se é real ou não é. E sempre acaba que não é, né? E eu caí exatamente no Catfish. Não importou quantos episódios eu já tinha assistido. E aí eu fiquei, gente, o que eu faço agora, né? Já me apeguei, já fiquei semanas aqui conversando. Fiquei muito puta, mas a NIT daquela época era um pouco mais trouxa. E aí eu pensei, vai que eles têm um relacionamento aberto. Passou pela minha cabeça essa ideia. Eu sabia que se eu perguntasse pra ele, não era ele que ia me falar. E ele tava mentindo até agora. Não era ele que ia soltar e me explicar a situação. Então, impulsivamente, tomei a decisão de falar com a garota. Gente, mas o nervoso que eu passei esse dia, porque eu também não sei se eu fiz da melhor forma, entendeu? Eu mandei uma mensagem pra ela no Instagram. Então eu mandei pra ela uma mensagem assim no Instagram. Falei, então, fulana, eu estou conversando com esse cara X aqui há um tempo e parece que vocês têm algum tipo de relacionamento. E eu não sabia disso, ele não falou de você. E eu queria entender se vocês têm um relacionamento, se é aberto ou não. Porque a gente tava conversando prestes a se encontrar. E aí a garota começou a surtar, a surtar muito. E eu comecei a surtar junto. Porque ela começou a me pedir os prints, falar, fala logo, o que que você tava conversando? Vocês se viram? Começou a me fazer um questionário. E eu assim, desesperada, tentando me explicar, falando, não, 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 nada aconteceu. A gente nem se viu. A gente só tava conversando. E ela me pediu os prints. Eu falei, realmente, você quer ver os prints? Tem certeza? Porque estavam comprometedores. Comprometedores. Muito mais pra ele do que pra mim. Mas eu mandei os prints. E aí, gente, o mundo da menina caiu. E eu fiquei assim, ó. Cucu na mão. Porque o embuste começou a me ligar. Obviamente, a casa caiu pra ele ali do outro lado. E ele começou a me ligar desesperado. E eu assim, ó. Tive uma crise de ansiedade louca. Porque eu comecei a bloquear ele em tudo. E a menina também tava super nervosa. Ela foi meio grossa comigo. Porque também eu demorei pra desembuchar tudo. Depois de passar do caos. Que eu contei pra ela o que aconteceu. A gente continuou conversando. E aí, ela me contou que a casa era dela. O cachorro era dela. O cara devia uma puta grana pra ela e pros pais dela. E o melhor foi a cereja do bolo. Que ela falou assim pra mim no final. Anja, mas você não perdeu nada. Porque esse boy tinha um problema renal. E isso serve nem pra transar. Porque o pau nem sobe. Ela jogou um shade assim, ó. Maravilhosa. Depois ela me agradeceu. A gente continuou conversando. Ela me chamou pra tomar uma breja com ela lá em Campinas. E ela botou o cara pra fora de casa. Cês tão entendendo? O tamanho disso. Eu fiquei... Eu me coloquei numa situação de mexer realmente com a vida de duas pessoas. Tipo, ela mandou o cara embora de casa. Foi muito louco isso. Eu fiquei me sentindo meio culpada, sabe? Por ter causado isso. Apesar de não ter sido eu. Foi o cara que foi um post cross tóxico em boost com ela, né? Mas, pelo jeito, ele fazia isso com várias outras meninas. Porque ele tinha várias outras garotas no Instagram comentando nas fotos dele. Enquanto namorava com ela, né? E ela super me agradeceu. Não me arrepenho nem um pouco de ter feito isso. Aliás, pra mim foi a única decisão possível. Porque eu sabia que ele ia continuar mentindo pra mim. E ela tava sendo enganada, né? Então, eu contei pra gata. Mas, aquilo já foi uma traição, né, amores? Porque o tanto desnude que ele me mandou... Menina. Enfim, essa foi a história do Catfish. Se vocês já caíram em algum conto da carochinha no Instagram, nas redes sociais, comenta aqui, tá? Porque eu sei que tem muita gente enganada aí, iludida, que cai na fanfic de macho escroto. Conta aqui sua história nos comentários. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Manda pra uma amiga sua que já foi trouxa, que nem eu fui. Todo mundo já foi, eu acho. E é isso. Até o próximo vídeo.